Mostrar um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa. Mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz. Uma voz que não tem medo. Sem censuras e com polêmicas. Chega de ser bom dos juntos. Estejam prontos. E a partir de agora, o bicho vai pegar. E a partir de agora.